Deus, inaditório meu, me entende. Le mareus, un cari neo. A palavra ruína deriva do termo em latim ruína, que tem o significado de ruir, cair, e que traz na mesma ramificação as palavras rude, ruga, romper, rocha e rupestre. Arquitetonicamente falando, é o termo que descreve o resto, destroço ou vestígio de uma estrutura. As ruínas da igreja de Nossa Senhora dos Prazeres de Maranguape, como já diz a própria palavra, não demonstram bom estado de conservação da estrutura. A edificação tem uma história repleta de vazios documentais. Apesar de ser uma construção com menos de 400 anos, período que representa muito pouco na história, não se sabe ao certo qual a data da sua construção. A versão mais em voga diz que foi construída pelo herói pernambucano Fernandes Vieira após a expulsão dos holandeses no século XVII. Com os louros da vitória na insurreição pernambucana, Fernandes Vieira tornou-se um homem rico e adquiriu a propriedade na Sesmaria Jaguaribe, e lá mandou erigir uma capela em devoção à Nossa Senhora dos Prazeres, como agradecimento pelas conquistas contra os batavos invasores. Somente a partir deste momento é que começam a surgir documentos onde aparecem dados que dão condições de se traçar uma historiografia local. É sabido que os holandeses incendiaram a cidade de Olinda, portanto, toda documentação que porventura existisse pode ter sido destruída, criando um vácuo no tempo sem registros. O pouco que se sabe de sua história é que na antiga capitania de Pernambuco, cuja administração estava a cargo de Duarte Coelho, a Sesmaria Jaguaribe foi doada para Jerônimo de Albuquerque e por seus herdeiros foi vendida a Fernandes Vieira. Entretanto, pesquisa mais acurada mostra que há documentos em livro de tombo no Mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro, que comprovam sua existência desde antes da ocupação holandesa ocorrida no período entre 1630 e 1654. De qualquer maneira, somente a partir do ano de 1656 é que se tem indícios sobre o terreno que foi usado para construir uma casa de campo para o seu novo proprietário, Fernandes Vieira. Curiosa situação é a que se apresenta na documentação cartorial do imóvel que é tombado pelo Estado com a designação de engenho, quando não se encontram, pelo menos ainda, nada que comprove a utilização daquela área para a produção de açúcar, como as edificações típicas necessárias, tais como casa grande, senzala, moendas, fábrica ou moita. Hoje é possível encontrar as ruínas da igreja e da casa paroquial construída logo à sua frente. Infelizmente, mesmo com o título de patrimônio, cujo tombamento se deu ainda na década de 1970 do século XX, a degradação age naturalmente pela ação das forças da natureza e do tempo e das mãos dos vândalos que acessam o local que não têm nenhum tipo de vigilância, aviso ou proteção. O bem tombado pela Fundarp, classificado como ruína, está sobre a responsabilidade da paróquia de Paulista. A igreja possui porte médio e foi construída em alvenaria de pedra. Atualmente, não possui coberta nem frontispício. Ainda restam de pé as paredes laterais da nave e a de fundos, que é a da Capela Mor. Ao lado da igreja, uma galeria que outrora possuía dois pavimentos com tribunas que davam para a nave. O processo de degradação da igreja teve início com a mudança da sede paroquial de lá para a Capela de Nossa Senhora do Ó, na Praia de Pau Amarelo, distante oito quilômetros de distância ao norte, em meados do século XIX. Após o esvaziamento político, a igreja foi abandonada e começou a se degradar, tendo sido invadida e incendiada. Saqueadores ajudaram a destruir o patrimônio, escavando o local em busca de botijas, deixando o imóvel ainda mais fragilizado. A Lei 9.605, de 98, traz em seus artigos 62 e 63 o tema destruir, inutilizar ou deteriorar patrimônio público e reza que, se o alvo for um bem especialmente protegido por lei, em razão do seu valor, a pena para o infrator é de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Mas não prevê penas para quem não protege o bem quando é de sua responsabilidade fazê-lo. Sem exceção, todas as poucas estruturas que ainda restam de pé estão danificadas. Um trabalho de cuidados, no caso das ruínas da Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres, em Maranguape, deve ser orientado para uma anastilose ou reconstituição. É sem dúvida o caminho a ser seguido para revitalizar aquela obra, principalmente por causa da grande quantidade de restos da Igreja que estão espalhados no entorno das ruínas. São centenas de pedras esculpidas de cantaria dos portais, frontispício e demais estruturas que hoje se encontram depredadas. A etapa seguinte a seguir seria certamente guiada pelo artigo 14 da Carta de Veneza, que trata dos sítios arqueológicos e sugere cuidado especial a fim de salvaguardar a integridade e assegurar que sejam tratados e apresentados de uma forma correta tudo o que nele se encontra. O que nos sugere o atual estado do imóvel é a preservação do pouco que resta após a etapa da reconstituição do que for possível. Ao visitar o local, percebe-se que pintura é item que não existe nas paredes das ruínas, que estão muito sujas. Há sinais de queima em algumas áreas das paredes, indicativo do incêndio sofrido. O embosso e o reboco quase não se encontram e quando existem, são usados como suporte para pichações feitas a relevo com profundidades até atingir a estrutura de alvenaria. São muitos os visitantes que marcam a passagem pelo local com seus nomes. Todo o madeirame já foi derrubado, degradado ou levado por saqueadores, não restando nada além de indícios do uso de vigas de suporte de telhado e o piso do andar superior e uma ou outra trave de sustentação interna das paredes que ainda não foi extraída. O piso é inexistente, pois todo o chão foi tomado pela vegetação que cresce sem a mínima vergonha ou impedimento para isso. Raízes aumentam as fissuras nas paredes, enquanto plantas tomam conta de todos os espaços das construções. Além de lamentar o incômodo estado em que se encontram as ruínas, é preciso responder algumas perguntas que não deixam de assaltar as mentes de quem tem conhecimento da situação. Serão irreparáveis esses danos ou é possível ser feito algo para impedir a total destruição das ruínas? Haverá interesse de alguma autoridade ou governo na manutenção de um bem patrimonial histórico, qualquer um que seja? Até quando resistirão aquelas ruínas largadas no Parque do Janga? O estado de degradação do imóvel vai se intensificando a cada dia que passa. As chuvas, as plantas que invadem cada centímetro de chão ou de parede, as visitas de pessoas que não possuem ainda uma educação sobre a importância da preservação do bem patrimonial e, principalmente, o descaso das autoridades, estão colocando em risco um importante legado histórico. Tudo isso poderia ser transformado em parque turístico, com incrementos de segurança, lazer e cultura que trariam melhorias das condições de vida e autoestima para os moradores do entorno. Projetos existem, mas continuam dormitando nas gavetas, que saiam delas enquanto as ruínas ainda existem, pois em breve poderemos ser surpreendidos com a derrubada total do que ainda resta e com a transformação do local em loteamentos imobiliários em forma de invasão. Música Música Música